O isolamento social que estamos vivendo há algumas semanas é uma situação realmente inédita, só vivenciada pela geração dos avós, bisavós, na grande gripe espanhola de 1918. Mesmo que hoje nas nossas casas tenhamos acesso a janelas para o mundo através da internet, da televisão, TVs por assinaturas, ficar restrito ao ambiente doméstico, seja a casa ou apartamento, pode ser um gatilho para problemas emocionais, como ansiedade, pânico, fobias. Então é importante manter um estilo de vida saudável, dormindo as horas de sono necessárias, uma alimentação saudável, evitar abusos alcoólicos, exercício físico e principalmente não ficar plugado 24 horas por dia nas notícias, sejam verdadeiras ou fake, falsas notícias, que tanto circulam nas mídias sociais. Vamos nos distrair com boas leituras, desanuviar a mente, assistir programas de lazer, de ficção, de maneira a esvaziar um pouco a mente desse clima pesado que acaba tomando conta de todos nesse longo período de isolamento social. Tchau! 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 Tchau!